No Noroeste Gaúcho, um garotinho está conquistando o Brasil. Tiago Link nasceu sem os braços e a perna, mas faz coisas que muita gente não consegue. Para a família Link, não é a deficiência física, mas sim o medo que impede as pessoas de fazerem o que elas realmente gostam. Tiago Link é um garoto de sorte. Ele tem tudo o que a vida pode dar de melhor. O amor dos pais e das irmãs. O amor que une a família Link ignora o preconceito e aceita o outro como ele é. Tiago Link nasceu sem os braços e a perna. A gente foi para Ijuí, cidade vizinha, e ali o médico começou a fazer o exame, chegou primeiro na Diana, daí quando chegou no Tiago, ele olhou assim para nós e falou, vocês fizeram esse exame já em outro lugar? Aí eu já não tinha nem força para responder. Eu pensei, meu, será que mesmo está faltando uma perninha? Aí chegou, o pai falou assim, sim, fizemos. Então, é do jeito que vocês sabem. Ele disse, aqui eu preciso dar momentos, às vezes são notícias boas, às vezes são notícias difíceis. E de vocês, o coraçãozinho está batendo, o pulmão também, mas o filho de vocês vai nascer sem os membros, sem braços e sem pernas. Eu falo a verdade, eu pensei que o mundo ia acabar. Entre os médicos não houve consenso, por isso os pais do garoto não sabem ao certo o que teria afetado Tiago ainda na barriga da mãe. Com a irmã gêmea Diana, tudo aconteceu como o esperado. Havia duas escolhas, ou a gente ia dizer que ele ia ser um coitado ou ia ser um grande cara. E eu, todo dia, eu falava para ele, filho, você vai ser um grande homem e Jesus tem uma missão para você. Você não é por nada que você nasceu assim. E eu sei que hoje ele já inspira muitas pessoas, ele leva uma mensagem de esperança para as pessoas. Quando aceitou que não podia mudar, a mãe tirou um peso dos ombros. O que eu irei, o que eu fiz de errada, porque eu, e hoje eu sei, porque não é que você não podia cuidar do Tiago, né? Isso sempre fala, porque eu posso ser a mãe dele, eu sei cuidar dele. Eu sempre falo, se o Tiago não fosse meu, eu não sei o que ele faria, eu acho que eu ia roubar ele para mim, porque eu sei cuidar dele. É um mensageiro, porque ele traz paz e eu acho que Deus mandou esse anjo para, não só para nós, para o mundo todo, para ver que está para ser feliz, sem braço e pernas, e está para ser feliz assim mesmo. O encanto irresistível do garoto venceu de goleada o medo e a incerteza. Foi ao mesmo tempo uma surpresa, mas não foi um choque tão grande como as pessoas podem imaginar que foi. E eu acho que isso aconteceu principalmente porque a gente não estava adequado com outra situação. Ele veio desse jeito e a gente, eu basicamente, eu não me senti diferente acima disso, porque eu sabia que essa era a realidade e não tinha como mudar ela. O mês mais difícil foi mês de maio que eles nasceram, que era mês das mães. A nossa região é ouvido muito rádio, eu ouvi muito assim, abraça a sua mãe, melhor presente do mundo é você estar um abraço na sua mãe. E naquele domingo, foi um domingo difícil, eu pensei, meu filho nunca vai me abraçar. E hoje, o que me mais abraça, não é que os outros dois não fazem, a Dayana e a Thais, mas ele que me dá mais carinho, que me dá mais força. Ele que também sempre estava no meu colo, né? Me acaricia, faz carinho, como ele brinca muito com o rosto, como ele não tem os membros, ele brinca muito com o rosto. E hoje, o que mais me abraça. Então, eu vou deixar uma mensagem para as mães, pais, para quem tem filhos, não se preocupe no amanhã. Vivem o dia de hoje, porque isso eu vi no Tiago, me preocupei tanto em me abraçar e hoje, o que mais me abraça. Fora de casa, a família Link percebeu que o mundo não está preparado para acolher crianças como o Tiago. Os pais tiveram que lutar para garantir os direitos do filho. No começo, a gente teve muita dificuldade, a gente teve que brigar na justiça por alguns direitos dele. Talvez até não por ele, mas por medo que outras pessoas seguissem o nosso exemplo. Hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas lutem pelos seus filhos, porque eles veem a gente como exemplo. Hoje, Tiago vai junto com as irmãs para a escola. No portão, a monitora fica à espera do garoto. Tivemos que adequar todos os nossos espaços físicos da escola para a questão da acessibilidade. Hoje, a escola básica Tiradentes, ela permite que qualquer aluno cadeirante, no caso do Tiago, que ele tenha acesso a todos os espaços físicos da escola. Então, onde é que o Tiago queira participar de uma atividade, ele possa se deslocar até lá. Eu tenho uma monitora na escola, que ela me pega, aí coloco na cadeira. Aí, a aula é normal, os meus amigos me ajudam. A aula é normal, como é em casa. Falando do Tiago, em nenhum momento ele tem diferença de qualquer outra criança, né? Ele só tem a limitação física mesmo, né? Que faltam só os membros, que ele tem de diferente dos outros colegas. Ele tem o mesmo desenvolvimento que os outros, inclusive, né? Ele é um aluno bem dedicado, ele vai muito bem nas atividades, ele se empenha muito bem nas atividades extra-classe, né? Sempre tem os temas em dia. Ele é um aluno muito dedicado. Ter ou não as mãos não faz tanta diferença quando o desenho já está pronto na cabeça. A gente nunca pode desistir, não importa quantas vezes a gente cai, e sim quantas vezes a gente levanta e como levanta. E toda vez que a gente cai, a gente tem que tentar levantar mais forte, que tudo na vida tem um porquê. Mesmo com poucos recursos, nada parece impossível. Ah, eu sempre falo, Tiago, você pode, você sabe, você consegue, como na escola, no trabalho, no tema dele, tudo que ele faz, né? Você sabe, você pode, porque todos podem, mas como, eu acho por isso pra ele, se tu perguntar pra ele, Tiago, o que que é difícil? Nada. A gente tenta passar essa felicidade pra ele, porque se eu reclamar, o que que ele vai pensar de mim? Na piscina do clube, Tiago mergulha e nada sem medo. Quem nada melhor, você ou seu irmão? O Tiago, com certeza. Se você entrar numa piscina, tipo assim, passa vergonha, é isso? É. Rosane, o filhão Tiago na piscina vê isso, é uma superação? Muito, olha, nós somos cinco em casa e o único que faz essas manobras é ele. O resto só fica olhando, curtindo de longe, mas ele sabe mesmo. Não é só, ele sabe. E não é só na água, é em tudo assim. Ele é especial, mas ele, ele precisa de uma pessoa 24 horas ao lado dele, mas ele se vira em tudo. Ele é especial de cada lado, tu vê ele, ele é feliz, ele é alegre, não é só na água, é o dia a dia dele assim. E quanto será que Tiago fica triste? Só quando o Grêmio perde. No estádio do Grêmio, em Porto Alegre, foi abraçado pelos jogadores e se encontrou com o ídolo Neymar. O ídolo tocou para o Neymar, nova jogada, Neymar, está tentando passar, o ozinho está atrás, Neymar. Olha o menino Ney, olha o menino Ney, foi para trás, tenta chutar, Kimmich, Kimmich. Tocou para a floresta, tem para a seleção brasileira. A sala da casa vira um campinho de futebol. A irmã gêmea, Dayana, tem que suar a camiseta. A gente sabe que muitas vezes a deficiência está na mente das pessoas e não no físico. No skate, ele desliza pela casa inteira. Em 2015, quem precisou de apoio foi o pai do Tiago. Jair cortou os quatro dedos da mão em uma máquina quando preparava comida para os animais do sítio. Fiquei cinco dias no hospital, chorei muito. Quando eu vim para casa, o Tiago já estava com o videogame ligado e ele disse assim, pai, não fica triste, você ainda tem seis dedos, eu só tenho quatro dedinhas no meu pé, você ainda ganha de mim. Vamos julgar que a vida continua. Foi preciso inventar outro caminho. A família vendeu o sítio e começou vida nova nesta casa. A gente tem escolhas, né? Ou você reclama ou você agradece. A gente pode pensar que as coisas que vêm de ruim vêm para piorar ou para melhorar. Eu sempre procuro ver assim. Em tudo tem um lado bom. E mesmo sofrendo acidente, eu decidi procurar uma outra alternativa que existe. Porque as deficiências muitas vezes estão na nossa mente e a gente acha que não pode, mas se a gente procurar acreditar, a gente consegue superar todas as dificuldades. Do interior de Tiradentes do Sul para os palcos do Brasil afora. Com 11 anos, Tiago e a família Link são convidados e viajam pelo Brasil para dar palestras e motivar as pessoas. Vou fazer uma pergunta para vocês. E aí, tem dor no cotovelo? Eu não. E nunca vou ter. Posso falhar, tentar de novo, e de novo, e de novo. Então, quero dizer isso para vocês. E não há um fim. O que importa é a decisão de vocês. A gente sabe que o Rio Grande do Sul está tendo muitos suicídios. Então, antes que as pessoas façam qualquer besteira, procurem alguém, procurem ajuda. Então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas. E todo mundo, por maior que seja o seu problema, sempre procure dividir com alguém. Se nós conseguimos superar essa dificuldade com a vinda do Tiago, que a gente nunca escondeu. A gente sempre procurou ajuda e sempre tem alguém que estende a mão, com o ombro para chorar, e qualquer palavra de apoio, sempre é bem-vinda. Então, nunca podemos desistir. Jamais. A educação dentro de casa mostra o que já se sabe. A criança que é amada e recebe estímulo, cresce com a consciência de que tem valor. Tiago Link é mesmo um garoto de sorte. Eu sou chifra, puta, sei!